E ela vem toda indisciplinada, quer dançar pelada até a madrugada Chamou sua amiga que também é safada, na boca tequila e na mente bala E ela vem toda indisciplinada, quer dançar pelada até a madrugada Chamou sua amiga que também é safada, na boca tequila e na mente bala E ela vem toda indisciplinada, quer dançar pelada até a madrugada Chamou sua amiga que também é safada, na boca tequila e na mente bala Ela é a mina perfeita, tem o jeito de princesa Ela é a própria duquesa, ela é minha fraqueza Só de ver ela meu mundo afunda, como ela pode ter aquela bunda Isso me assusta, meu coração pulsa, ela jogando a bunda tudo muda Se ela quer dançar, pode vir pra cá, não vou reclamar Vou te desejar, te fazer pirar Ela tem um brilho no olhar, que me fez apaixonar Não tem como não te amar Sorriso dela me acalma, enquanto a bunda balança Já baforei mais um lança, o nosso bote não cansa Eu tô preso em seus braços, não quero pagar fiança Já criamos nosso laço, tu me passa confiança E ela vem toda indisciplinada Quer dançar pelada até a madrugada Chamou sua amiga que também é safada, na boca tequila e na mente bala E ela vem toda indisciplinada Quer dançar pelada até a madrugada Chamou sua amiga que também é safada, na boca tequila e na mente bala Chamou sua amiga que também é safada, na boca tequila e na mente bala